Essa é a Final Losers? Final Losers Bem-vindos, fãs da luta sanguinária, para mais um torneio de Saint Seiya de Hades. Estamos aqui na final da Luzes entre Von Drake, de Seiya de Pegasus, contra... Ué, é Palmeirite ou é o Mido de Fogo? É o Palmeirite. O Palmeirite de Máscara da Morte. E se inicia a luta. Então já estão conseguindo os olhos, preparados para vencer o cacique em seus oponentes. E o Saint inicia com o povo ofensivo, com o neutro. Olha, ondas do inferno na boca do nosso Pegasus. Olha, combinação perfeita de lentidão com zero defesa. Meus amigos, ele tem um Cosme. Ainda não sabe o efeito das ondas do inferno. Ele está recuando para poder se recobrar porque está sem Cosme e sem defesa. Meu amigo, ele acerta o neutro gostoso e olha mais um ondas do inferno na boca do Seiya. Ele recupera o Cosme. A barra de Cosme voltou, mas agora ele está lento e sem defesa. Olha o Máscara da Morte passando pela ofensiva. Mais um Gás da Lentidão. Mais um Gás da Lentidão que ele cai na trap. Ele avançou demais, mas ele assim foi pego. Que que é isso, meus amigos? O jogo está na mão do Máscara da Morte. Olha um para frente e bola. Esteque maravilhoso do Seiya que escapou para frente e bola, mas ele ainda está lento. Sofreu o dano do Cognito do Máscara da Morte. Olha o Gás da Lentidão, ele não quis avançar muito no Gás da Lentidão. Ele partiu logo para o Murebe para confirmar a queda do Seiya. Olha a cueca do Máscara da Morte e o Seiya cai. A primeira queda da Finals. Levanta, meu nome. E a vez de... Oi! Ah! Fondrake levanta, Seiya de Pegas. Nasceu aqui para lutar, para apanhar e para vencer. Ele bate na pilastra. Meitora de Pegas para manter a distância. Meitora de Pegas para manter a distância e a pressão. Chega para perto, mas o Máscara da Morte pensa mais rápido. Já mandou um neutro do Gászinho da Lentidão. Ele conseguiu bater, mas avançou muito rápido. O Gás ainda não tinha sumido. Vai ser acertado novamente pelo Gás caso ele levante. Ele quebrou a postura e o Gás do Inferno. Mais um Gás da Lentidão para cair naquele combo perfeito de zero defesa e ainda está com lentidão. E tem hora de Pegas, mas o Gás não deixou. O que é isso, meus amigos? Ele tentou exaltar o Especial. Olha o Gás de novo, mas não foi acertado. Para frente, bola. Para frente, bola de novo. O que é isso, meus amigos? Que como foi esse? Para continuar, para continuar no quadrado. E, G1, G1, sinalizado. E a primeira luta vai para o Palmeirinho. 1x0, match point para o Palmeirinho. Quer dizer, é Luzers, né? Então é FT2. Não, FT3. É a Luzers Final. FT3. Que que é isso, meus amigos? Que live maravilhosa. Que live cheirosa. Isso você só vê aqui. Conteúdo de qualidade com a live de Torneio de Cabral do Zodíaco. Decente Seiya Day Hardis no Dream Match. Um patch balanceado para dar mais oportunidade para personagens que não tinham tanto balanceamento e tanta oportunidade de se demonstrar imbalorosos. E nesse game maravilhoso, o Vandrick troca para a armadura de Pegasus Negro. Ele agora está na maldade. Está violento. Está gatinho. Está maligno, malegro. Ambos avançando. Ele mete um hit e já mete um grego para confirmar o dano. Ele quer botar o Seiya na trepe do gás. Meus amigos, pelo amor de Deus, corrijam esse erro do Vagano do Máscara da Morte. Eu estou vendo a sua cueca. Isso não é uma visão legal. Ele estoura o Cosmo novamente. Ele estoura o Cosmo novamente. Olha a reação do Máscara da Morte. Ombu Neutro de novo para poder derrubar e botar ele na trepe do gás. Não conseguiu quebrar a postura. Ele tem que defender por causa do gás a lentidão. Perdeu a oportunidade de punir. Ou era punido, ou era ser punido. Mas ele não podia por causa do gás. Ele avança no Cogu Neutro. E sim. Aqui uma roupa. Ele manda um ombro. O Seiya está sem defesa. Ondas do Inferno. E atletir no Cosmo. Ele prefere sacrificar o Cosmo do Fidito que ficar no look de Ondas do Inferno. Conseguiu bater nele de novo. Mas foi o Advencio do Guard. E ele manda mais uma Onda do Inferno. Gás a lentidão. Agora ele vai bater até o Seiya. Não tem mais confinitação. Que que é isso, meus amigos? Não finalizou. O Seiya está praticamente curado de vida. Curebe nele para confirmar a queda. Totalmente ofensivo. Totalmente tático. Mas totalmente inteligente. Olha a poeta do Mascar da Morte de novo. Meu Deus. Eu vou dormir com essa cena hoje, meus compatriotas. Ih, ele morreu. Ele estava com o Cosmo? Ah, e era a primeira queda. Ele vai levantar mesmo assim. Olha mais um gás da lentidão para ele manter a pressão e zonear. Ondas do Inferno não pegou. O metrô de Pegas o pegou no gás. Não acertou. Não acertou o Mascar da Morte. Conseguiu o Perfect Guard. Olha o Perfect Guard. Esquimando o Perfect Guard. Estourou o Cosmo. O Perfect Guard no Meteoro de Pegas. Esquimando o Meteoro de Pegas para poder continuar a pressão. Olha o combo neutro. Mentira, não é neutro. Ele montou um bola e depois um gancho para poder punir o Mascar da Morte. Dropou o combo. Mascar da Morte com Hit e Grab para poder botar ele na velha estratégia do gás da lentidão. Você vai inspirar o Lança, meu parceiro. Você vai puxar o Lança e vai ficar doidão. Porque ele estoura o Cosmo. Tem que segurar a defesa. Segurou a defesa. Segurou o gás da lentidão. Olha isso. E no momento que ele ia punir com bola. Foi... Ondas do Inferno. Queima a roupa. Novamente Ondas do Inferno. Ele não está tendo pena de mandar Ondas do Inferno. Está aproveitando que o Seu não tem barra. Não tem Cosmo para poder fazer. Olha isso, meus amigos. Será que vai matar? Será que vai matar? Façam suas voltas e o Vondrigui consegue contra-atacar. Vondrigui contra-ataca. Será que ele vai conseguir devolver esse vídeo bem? Ah, porque do Mascar da Morte ele tem que acertar todos os botões. O que fez isso, meus amigos? Olha essa virada espetacular. Mas o Mascar da Morte não tinha caído nenhuma vez. O Mascar da Morte não caiu nenhuma vez. Ele tem que ter uma vida considerada para não matar. Olha o Ondas do Inferno novamente. O Seu esquina para o lado. O Oro de Pegasus. Meu Deus, ele aceitou o Hit. Eles estão lendo-se estudando o outro. O Mascar da Morte ainda tem a vantagem de não ter caído nenhuma vez. Enquanto o Vondrigui tem que se pensar. Tem que buscar a melhor oportunidade. Cada dash que ele está fazendo. Ele está aproveitando para carregar o Cosmo. Porque ele precisa ter pelo menos 3 barras de Cosmo. Para poder garantir o estouro. Mas ele precisa quebrar o combo. Olha o Vondrigui totalmente na defensiva com o Meteor de Pegasus. Enquanto isso, o Palmeirint está fazendo a mesma coisa. A cada dash ele aproveita para carregar o Cosmo. Para não ter barril o suficiente para o combo break. E ele consegue basicamente no Meteor de Pegasus. Levar a primeira queda do Palmeirint. O que é isso, meus amigos? Isso aqui é uma queda de dança. É um duelo mental entre Cavaleiros e o Zodíaco. Olha o Meteor de Pegasus na boca do Mascar da Morte. Perfect Guard. Ele teve a chance de fazer um L-Bola. Mas ele voltou e preferiu derrubar o Ceia novamente. Teve a chance perfeita de fazer um L-Bola. Meu Deus. Ele precisa levantar. Levanda. Ele está sem Cosmo. Ele vai levantar devagar. Mentira, ele está fazendo drama. Ele está fazendo drama. Não sei. Não, ele... Não entendi essa estratégia. É da drama. Entretenimento, entretenimento. Olha ele novamente aproveitando cada dash que ele precisa para poder... Meu Deus. Ele foi pego no combo neutro do Adamantos. Novamente a estratégia do Gás da Lentidão. O Gás da Lentidão. Tentou fazer um Tatus Max em Poukiaco. Ele basicamente farofou na frente do Mascar da Morte. Não foi pego pelo Ondas do Inferno. O que é isso? O Ceia pequeno demais para caber no range do... 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 Ih, será que pega? Não, pegou O gás da lentidão não deixou ele ser acertado Olha o corpo Meus amigos, graças a Deus O Vandrek ainda tem Cosmo pra poder se levantar mais uma vez Ele levanta Vai ter que matar na vida É a última chance É a última chance dele Enquanto isso, o Palmirite ainda tem duas quedas Que ele pode usar da maneira mais estratégica possível Cada um aproveitando um dash necessário pra poder carregar o Cosmo E tem barra suficiente pra fazer um corpo grande caso seja necessário Novamente o Vandrek está apelando e abusando do meteoro de Pegas pra manter a distância e pressão Ele sabe que frente a frente vai ter que lidar tanto com as pele da morte e tanto com os gases de lentidão Olha ele avançando diretamente depois de defender Ambos tem, ambos tem Meu Deus E vira lá E vira lá E vira lá E vira lá Acabando que é que o Seiya leva Que não vai matar não Ele não vai matar não Matou Matou Ele leva, tá Ah, leva O que é que é isso meus amigos? Olha que Isso é estratégia Porque ele sabe que o Seiya quanto mais ele apanha mais forte ele fica Então ele deixou o Seiya cair as três vezes Pra ele ficar forte Suficiente pra matar Meu alguém Eu não sei se vocês já jogaram É um Jump All Star Battle Do PS3 e PS4 Lá o Seiya Ele é o único personagem que se ele tiver Cosmo ainda Se ele tiver Bargainha de Poder Ele pode levar um KO que ele ainda levanta Porque a Saori levanta ele Então ele basicamente tem duas chances de te matar Esse jogo é muito facer Pra falar a verdade Mas ele é muito bom também E estamos aqui na final da Losers Uma match point entre Van Drake e Seiya Com a primeira armadura e Palmeirite de Máscara da Morte Quem vai levar essa? Meus amigos O gás ainda da nitidão acertou Match point pra ambos os lados Eles vão ter que pensar frio Frio e calmamente agora Pra poder buscar a melhor estratégia Olha o grab do Máscara da Morte Ele vai fazer aquela velha estratégia De gás Meu Deus, dessa vez ele espalhou o gás Tá tudo quanto é lado Olha Rodas do inferno novamente na cara do Van Drake Gás da nitidão Dessa vez ele vai se Prefiro sacrificar a Barra de Cosmo Perfect Guard no combo break O que será que ele tá pensando em fazer? Olha o Van Drake tomando a distância Pra não ser acertado Ele espalha o gás da nitidão novamente Basicamente o gás da nitidão Defendendo ele de meteoro de pegas Conseguiu tirar a postura dele Meu Senhor do céu Olha que povo maravilhoso Que ele tá nos profissional Mais uma vez E ondas do inferno na cara Ele sacrifica o Cosmo Pra fazer combo break novamente Pra não ser vítima Só que dessa vez Se ele cair Se ele cair Ele vai ficar no loop De ondas do inferno Preferiu jogar o gás da nitidão Meu Deus, olha isso O Cosmo voltou O Cosmo voltou O Cosmo voltou Mas não foi possível Se livrar do combo Do Máscara da Moki Primeira queda Pro lado do Van Drake Que personagem é esse? Totalmente balanceado Meus amigos Se tá no jogo É pra usar O velho lema dos gamers Olha isso Ele tá buscando novamente A distância E punindo com o Meteoro de Pegasus Ele sabe que de perto Ainda vai ser muito arriscado Porque ele não tem Caramba O Meteoro de Pegasus Tirou as ondas do inferno O que que é isso? O meu nome é Ceia E o meu nome tá no nome do anime Por que que tu acha Que me chamou de protagonista Seu Zé Ruela Basicamente o Ceia Com um triângulo Lá no Big Bang Attack O que que é isso Meu parceiro Um especial assim Olha Perfect Guard Atrás de Perfect Guard O que que é isso? Sim, cara Perfect Guard Olha o Perfect Guard De novo Droppou Tirou a postura dele Vai completar o combo Vai fazer o combo de novo Ele tem que finalizar com bola Não foi necessário O Palmeirante não tinha Quase nada de vida Que que é isso Que que é isso Minus amigos Olha pelo meio do céu Que eu estou aqui Na Luz do Spinal Meu Deus Quase que ele acerta Quase que ele acerta a pilastra Olha o Perfect Guard Mas não foi necessário Mas ele ainda conseguiu inventar Com uma bola Tirou a postura dele Perfect Guard Novamente Meu Deus Ele ainda foi acertado Com o último hit Da Máscara da Morte Máscara da Morte Jogando o Gás da Lentino Que que é isso Minus amigos Cada um com uma perna Agora eu tô louco Agora eu tô louco de cafeína Que os caras estão se batendo Olha o Gás da Lentino Novamente Meu Deus do céu Ele é péssimo O Greve Consegue acertar o Greve O que que ele vai fazer Logo em seguida Ele não tem nada Ele não tem outra opção Se não você mandar o Gás da Lentidão Pra prender o Senhor Na Trap da Lentidão Olha de novo A Estratégia Suprema Do Máscara da Morte Tirou Deixou o Seiya Meu Deus Perfect Guard Enquanto o Seiya tá lento Olha as ondas do inferno De novo Mas é que o Seiya tem barrinha Ele não vai ficar no loop Ele vai ter que escolher Se ele arrisca ficar no loop De ondas do inferno Ou fazer um combo break Se ele não fazer um combo break Agora Meu Deus Lento Sem defesa E ele ainda E tem os meus amigos É a luta do século Que virada espetacular Meus nobres Isso sim É pro player Isso é saber jogar o jogo Meus aliados E o Von Drake Vai pra grande final Meus amigos Na FT3 Já foi Ele venceu E o Von Drake 5, acho É melhor de 3 Ah FT5 Na verdade é melhor de 5, né? É porque ele colocou FT3, não colocou FT3. Olha aí meus amigos, novamente, tá 2x0 pro Vondrake, quer dizer, na verdade 2x1. Olha aí senhorita de Vondrake, vocês me corrigiram quando eu falei que era matchpoint pra eles. Olha o Vondrake pra poder se livrar da pressão do Master da Morte, como aquele bola acertou, não sabemos, mas acertou porque o Ser é o protagonista. No meio do Ser, tirou a postura do Master da Morte, olha ele combando mais uma vez, recebe o Master da Morte, foi esperto, poucas do inferno, na pouca do Ser, pra queimar roupa, ele vai fazer o look de olhos do inferno de novo. Agora o Ser tem cósmico suficiente pra mandar com o Vondrake. Meu Deus, ele arriscou novamente, ele poderia ter levado onda, que que é isso, ondas do inferno novamente, ele vai ficar nisso até, ele vai ficar nisso até que não seja mais possível fazer, você é o nome do 4x1, o Tatsumaki, o Senpaki, a Kuropegasu. Meu Deus, ele tentou finalizar, não conseguiu, tentou pegar um componente, mas ele foi fisicado pelo Grab. A estratégia do Gás da Lentidão, olha a estratégia do Morte, a cueca do Master da Morte não tá ajudando ele. Vai quebrar a postura, ondas do inferno novamente, que deixa o Senha com um peteleco de vida. E até isso, ele tem a chance, meu Deus, tentou Tatsumaki, o Senpaki, tentou fazer outra coisa, mas não conseguiu por causa da Lentidão. Primeira queda pro lado do Senha. Rá um de dois, lutem. Olha, não conseguiu, não conseguiu tomar, tomar, perceber distância. No frame, no roller, acerta o ondas do inferno novamente. O loop de ondas do inferno novamente, ele vai acertar, meu Deus, cancelou o meteoro, não quero, vai tentar fazer de novo, não fez. Ele foi no Gás da Lentidão, ele consegue ter a chance de mandar um N, não foi no Gás da Lentidão. Gás da Lentidão novamente, o Senha ainda tá sem defesa, tá sob o efeito das ondas do inferno. Olha isso, ele conseguiu o Perfect Guard, o Perfect Guard vai pular ali pra cima. Gás da Lentidão de novo, não conseguiu, ele vai dar pra frente agora. Gás da Lentidão novamente, e tentou mandar um Tatsuma, o Senha ainda não conseguiu, porque tá muito lento. Gás da Lentidão de novo, vai ser, não, errou ele um quadrado, errou o time, o Freed, ajudou. Meu Deus, ele conseguiu contra-atacar. Será que ele vai conseguir devolver? Será que ele vai conseguir devolver? Mas se ele conseguir devolver, o Master da Morte ainda não caiu nenhuma vez. Master da Morte não caiu nenhuma vez, ele tem que ter uma vida suficiente pra não matar. Ele tem que só sobreviver. Tem que ter uma regra referente a isso, né? O Pichão acaba dando um problema. Se ele, se ele, se ele, se ele matar o Master da Morte, o Master da Morte ainda não caiu nenhuma vez. Viu? É, então é pronto. E ele vence! Mas agora, mas agora ele já ganhou três. Ah, é, ele já ganhou três. Não tem por que fazer as outras duas lutas, ele já ganhou três. É, é, é. E luta, meus amigos! Conseguiu sair da luta, ainda devolvendo o Big Bang Attack na boca do Master da Morte. Agora sim vai ser a grande final, meus caros. A final das finais. A luta que todos nós esperávamos. Milo de Kogu versus Vondrake, meu nobre. Vai ser Shiryu de Dragão Negro versus Seiya de Pegasus. A luta de Anil. Pô, ele me tirou da Winners, hein? Eu vou tentar me vingar. Boa ideia. Não vai ser a batalha final agora, né? FT3 reset, viu? Vai ser a Pelé final. Luta 20. Não, é a grande final, mas é o reset. O Vondrake tem que ganhar... Tem que ganhar FT3. Duas melhores de cinco, né? Isso, são duas melhores de cinco. Garoto Vondrake! Meu garoto Vondrake! Não vou destacar, velho. Ele volta pra assistir a final. Que cara! Meu garoto Vondrake! Rapaz, não tem condições! Rapaz! Rapaz, e queria eu ter o orgulho de dizer que fui eu que ensinei ele a jogar, velho. Quem precisa de V2, V3, Armadura de Sargentário e Armadura Divina quando se deu o Popoló no V1 versão 1? Nenhum, amigo. Quem é MDM? Quem? Não sei nem quem é. Meu garoto Vondrake, velho. Ele nem usa cometa de pegos. Ele dura meteoro de pegos e vai no mundo. Eu voltei, velho. Eu voltei pra ver, velho. Eu queria ver. O V1 no Cosmo, quem não se garante na porrada. Rapaz! Meu garoto Vondrake! Esse menino joga demais, velho. Não tem condição, velho. Meu Deus do céu, velho. Assim, você me deixa envergonhado. Não, que negócio de envergonhado, velho. Rapaz, eu assistindo já sem esperança. Eu falei, ah, vai ser outro MDM na final. Ô, coisa trágica. Eu chego, o cara vai lá e arrebenta, velho. Rapaz! Ele tirou o Máscara da Morte da final. Temos que... Tirou, velho, tirou. Mesmo que ele não ganhe, a gente tem que botar... Bom, eu queria uma categoria premium pra ele. De que esse jogador tirou o Máscara da Morte.